E agora a gente vem para o Brasil com as realidades que envolvem toda a sociedade. O PMDB anunciou hoje por aclamação o fim de seu apoio ao governo da presidente Dilma Rousseff. Com a saída, pelo menos 600 cargos, incluindo sete ministérios, foram entregues pelo partido. Oficialmente fora do governo, o PMDB não estabeleceu prazos para deixar os cargos. A legenda tem a maior bancada no Congresso Nacional, com 69 deputados e 18 senadores. E eu coloco em votação a moção número 1, conclamando aqueles que aprovam a moção que fiquem de pé e que levantem a mão. A partir de hoje, nessa reunião histórica para o PMDB, O PMDB se retira da base do governo da presidenta Dilma Rousseff. E ninguém, ninguém no país está autorizado a exercer qualquer cargo federal em nome do partido PMDB. E ninguém, ninguém no país está autorizado a exercer qualquer lugar. O PMDB, o PMDB, o P, o PMDB, o PMDB. Para o que está 구독ado, atendamente,